Música Ué, como que eu vim parar aqui? Que que aconteceu aqui hein? Nossa, que lugar estranho, tudo parece quadrado Ih, rapaz, parece que eu também tô assim Ei, você, sabe me dizer o que aconteceu aqui? Ih, parece que tem alguma coisa ali hein? Eu não vou querer ficar aqui pra ver não Tá, deixa eu tentar me lembrar aqui o que que em uma situação de sobrevivência se faz primeiro Eu acho que é um abrigo né? Ainda mais porque tem uma coisa estranha gritando ali Bom, aqui tem muita madeira Eu acho que eu posso utilizar essas madeiras aqui pra fazer um abrigo bem top anti monstrengos Oh, o que que é isso aqui? Um baú Uh, o machado Nossa, era exatamente isso que eu tava precisando Parece que foi enviado pelos deuses Beleza, agora que eu já estou equipado É só botar as mãos na massa Bora cortar madeira Meu Deus, como isso é cansativo Finalmente, consegui terminar Eu acho que essa madeira aqui vai ser o suficiente Então bora lá porque esse abrigo não vai se construir sozinho É bem Isso aí Abertura Eu devia ter feito uma pausa pra tomar uma água. Nem água tem aqui pra não beber. Mas finalmente terminei o meu abrigo anti-monstros. É, eu sei, não ficou grande coisa. Mas leve em consideração que eu não tenho experiência com construção de abrigos ainda. Ah, agora sim eu estou apto pra sobreviver nesse lugar hostil. É, só que eu ainda tô pelado, né? Não dá pra construir roupa de madeira. Sem falar que tô começando a ficar com fome. Eu acho que sair pra caçar agora seria uma boa ideia. Eu poderia pegar carne e pele pra fazer uma tanga. Ei, você aí que tá assistindo, quer saber como que vai ser a minha caçada? Então deixa um like aí nesse vídeo. E você não pode se esquecer de se inscrever e ativar o sino. Senão você não vai receber o próximo episódio da caçada. Já curtiu, se inscreveu e ativou o sino? Então agora eu vou tirar uma soneca porque eu tô cansado pra caramba de tanto trabalhar nessa casa. Até mais! Tchau! 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 Tchau!